E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente meu PC ficou pronto e eu pretendo voltar a jogar com maior frequência, trazendo mais conteúdos pra vocês. E já que eu tive que parar um pouco pra montar o PC mesmo, literalmente eu tive que montar o PC, então eu fiquei alguns dias aí sem poder editar os vídeos e tal, sem poder gravar. Mas agora eu vou voltar normalmente e essa semana a gente tem várias coisas para falar, porque semana que vem a gente tem o update V43, que vai vir com a mudança visual do monólito e várias outras coisas que eu vou citar pra vocês hoje. Tentando ser o mais sucinto possível, mas é muita coisa pra falar, então se liga aí que lá vem bastante novidades. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a remoção do Amber Link, o vínculo âmbar que ficava ali na jungle, aquela esfera que ia enchendo com a experiência com o XP, que no caso seria o Gold agora pra gente, e seria distribuído pro time. Esse vínculo âmbar, o Amber Link, não vai mais existir na V43. A Epic achou que a mecânica, o modo de funcionamento do vínculo âmbar é difícil pros novos jogadores entenderem e saber tirar o máximo proveito dele possível, então resolveram tirar o vínculo âmbar e vão colocar o buff verde onde ele ficava ali no centro da jungle, mas em compensação, como você não vai ter aquela distribuição que o vínculo âmbar te dava de 2 em 2 minutos, agora você vai ter um aumento de ganho desse ouro passivo e eles vão converter tudo que você ganhar na jungle como se fosse um vínculo âmbar imaginário, digamos assim, que é distribuído pelo seu time. E com essas mudanças também vieram algumas coisinhas nos camps, nos white camps que ficavam ali, aqueles trezinhos, e o que acontece? Onde ficava o buff verde, já que ele foi centralizado pra jungle, agora vai ter mais um camp, ou seja, você vai ter o buff verde e 4 camps. E também é uma outra mudança, que eles vão colocar um lacaio, um white minion, daqueles branquinhos que ficavam ali, vai colocar um lacaio maior, um lacaio grande, eles disseram exatamente com essas palavras, que depois dele vão surgir os minionzinhos branquinhos que ficam ali no camp. E esse é o lacaio que vai realmente te dar a parte bruta, como eles disseram, do ouro e do XP pelos camps. E um outro motivo, além daqueles que eu falei pra vocês, que é de os jogadores iniciantes se adaptarem mais rápido ao jogo, eles também colocaram isso pra, de certa forma, prender o jungler mais a jungle. E eu acho até isso meio válido, porque o jogo tava ficando realmente muito brawler, só porrada, os caras praticamente não ficavam na jungle, porque não dava aquela recompensa de você sair e procurar matar alguém. Bem, mas agora o risco aumentou, o que eu quero dizer com isso? Você sai da jungle, tenta dar um gank, alguma coisa assim, e não consegue, o outro carinha que ficou lá na jungle dele de boa, vai te ultrapassar, vai ganhar mais gold que você, então ou você tem que ser mais eficiente, ou simplesmente mais cuidadoso. De certa forma, eu diria que, obviamente, a intenção deles foi manter os junglers na jungle por mais tempo, antes deles praticamente abandonarem ela ali e viverem a ajuda deles fora da selva. Então, saindo da jungle, a gente passa para alguns patch notes, algumas coisinhas que eles já informaram pra gente que vão acontecer. Então, a gente começa com as novas animações, quando você passar ali no jump pad, mais verticalidade no mapa, que significa que você vai ter mais terrenos altos e mais terrenos baixos. Agora você vai poder pular paredes, porque não há mais paredes invisíveis tapando nada no jogo, segundo eles. Também vai haver balanceamento dos heróis, inclusive eles já confirmaram que o Wiggy é uma das vítimas do nerf. Uma outra coisinha no gameplay é o auto-run quando você for comprar pontos de atributo, e lá quando você for colocar, se você abrir aquele menuzinho lateral e estiver, por exemplo, correndo para frente, enquanto você não distribuir aquele ponto e fechar o menu, o seu herói vai continuar correndo para frente sozinho. Então, muito cuidado. Sobre as cartas, a gente tem atualização em várias delas, e eles vão inaugurar o sisteminha lá de comprar as cartas com reputação. Uma outra mudança interessante é que acabou o aura stack. O que é o aura stack? É o acúmulo dos efeitos que uma carta de aura causa. No caso, eles são somados. Exemplo básico para vocês seria a carta zona vermelha. Os heróis que tiverem naquele raio de efeito dela tomam 50% a mais de dano e também causam 50% a mais. Se tivesse uma outra pessoa com essa mesma carta equipada, o efeito seria acumulado, o efeito seria destacado ou somado. Então, os heróis ali, afetados pelas duas cartas, causariam 100% a mais de dano e tomariam 100% a mais de dano. E isso acabou. Não importa quantas pessoas tenham a carta com o mesmo efeito de aura, que seria esse raio, esse efeito não será somado, não será acumulado. Algumas outras coisinhas são a melhoria nos ataques, nas animações do Crunch. Ajustes também serão feitos no Wraith e em outros heróis. E eu até queria citar para vocês uma coisa interessante. O Arctic citou que quando eles estão lá dentro, desenvolvendo melhorias para algum herói, desenvolvendo mudanças para algum herói, ele começa a jogar bastante com esse herói para se adaptar, para testar essas mudanças, as skills que foram mudadas, os números que foram mudados. E ele citou, meio que brincando para dar um spoiler para a galera, que ele tem jogado muito com a Aurora. E como eu já tinha dito para vocês, a Aurora já tinha sido confirmada como um dos heróis que vão ser olhados ali com bastante carinho. E eles também citaram em seguida o Steel. Saindo então desses patch notes, eu vou falar com vocês agora sobre uma questão que rolou durante a semana, que foi uma resposta que o Arctic deu lá no Reddit, falando a seguinte frase, que eu acho que foi uma interpretação errada de certa forma, mas porque ele também escreveu de forma errada. O Arctic escreveu explicitamente que eles não queriam ser um esporte, mas, para não causar muita enrolação aqui, resumidamente, ele disse que, obviamente, que equipe, que desenvolvedora, de qual jogo, que não quer se tornar um esporte. Esse é um, é sim, um objetivo deles, mas não no momento. Eles querem consertar o Paragon, eles querem melhorar, porque eles sabem que eles estão ali numa corda bamba, e, então, que isso fique claro, eles falaram numa boa sobre isso, disseram que, sim, é um objetivo, mas a frase foi mal interpretada, porque não é um objetivo de agora, o agora é consertar o Paragon. Agora chegou realmente a parte que eu mais queria falar com vocês, que aconteceu essa semana, que foi o lançamento oficial de um lore escrito pela Epic Games, pela equipe da Epic Games, que ficou incrível. O lore é chamado, né, de Contos de Ágora, e a primeira heroína que foi relatada, né, que foi inserida nesse lore, foi a Countess, na sua série, na sua primeira série, acredito eu que vão haver mais séries, que se chama Viva de Novo. Tem a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar na descrição, muito legal, muito interessante mesmo, pra vocês lerem e acompanharem o lore oficial deles. Eu vou, obviamente, fazer vídeos de todos que forem saindo, eu não vou ler pra vocês, mas eu vou falar o que eu achei e vou explicar resumidamente, talvez dando algumas observações que alguém não percebeu, e você também pode, obviamente, fazer observações que talvez eu não tenha citado no vídeo. Então, eu estou super empolgado pra isso, espero que vocês também tenham gostado, porque, sinceramente, eu vi muito futuro, achei caprichadíssimo a história que eles começaram a fazer. E, além disso, como a resposta foi ótima do público, porque realmente não devia ter sido diferente, eles falaram pro pessoal ir lá no Reddit e dizer pra eles qual é o próximo herói que vocês querem que eles façam uma história. Bom, eu, como eu gero conteúdo aqui pra vocês, e tem um pessoal, né, que me acompanha e que gosta do meu conteúdo, eu não quero influenciar a ninguém aqui, mas eu acho que a gente devia ir lá pedir pra fazer alguma coisa do Gideon, porque eu acho que ele é a chave pra gente entender tudo. Bom, mas eu não disse nada, você não ouviu nada agora, e você não tem o que fazer o que eu falo. Então, pra terminar com mais uma pitadinha de lore bem legal pra vocês, nessa semana no Community Corner, lá no finalzinho, eles falaram sobre Richter, o Orkhtick citou, Por que o Richter tem o número 2 na cabeça? E o Ken Winston respondeu, Pra quem o número 2 trabalha? Então eu pergunto pra vocês, Pra quem o Richter, que é o número 2, trabalha? Bom, deixem seus palpites, espero que vocês tenham gostado, sim, sim, eu sei, o lore da Muriel, mas calma pessoal, já tá praticamente pronto, porque eu ainda tenho que editar, porque eu tive que instalar todos os softwares de novo no meu PC, eu montei o PC todo, então, falta só editar, mas já tá até gravada a minha voz. Então eu vou passar pra vocês, mais ou menos, um calendáriozinho, pra vocês ficarem mais ligados no que vai vir aí no canal. Então o próximo vídeo, sim, com certeza, é o lore da Muriel, depois dele eu vou fazer a análise do Viva de Novo, Contos de Ágora, parte 1, e a parte 2 do Viva de Novo, e depois disso, eu vou fazer aquele review das cartas que vocês pediram, a análise da carta, que a primeira que vocês selecionaram foi a Zona Vermelha, que justamente foi citada nesse vídeo. E antes que eu me esqueça, mais uma coisinha, na segunda-feira, eles vão trazer ali na live do pré-V43, dois músicos convidados, que seriam da banda Ghost Key, e o outro da banda Bare Tooth. Eu não sei se vocês gostam, mas caso tenham interesse, tá aí a informação. Eu preferiria muito mais que fosse, sei lá, o MC Kevin, alguma coisa assim. Mentira, velho. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Semana que vem, então, temos V43, com todas essas mudanças que eu falei pra vocês, e mais, obviamente, toda a mudança visual do monólito. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, se inscreva caso você não seja inscrito, dê um like aí pra me ajudar a divulgar, e manda pros seus amigos, para eles também ficarem informados, do mesmo jeito que você está agora. Não seja egoísta. Então, um forte abraço e até mais.